Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial do canal, Renato Veloso Oficial trazendo mais um conteúdo para vocês, aqui quem fala com vocês é Renato, jogando aqui na gameplay para vocês, mais um castelo aí, a gente ficou com a fase bônus aí no final do vídeo, então agora a gente vai continuar a continuação do game, sai daí faz, não pega para Renato não, sai daí faz, faz daí faz, vai, eita aí ali, faz depois, sai faz, sai faz, aparece bem em cima, nossa faz, eita, sai para todos os meus amigos aí, ah não, tem um negócio ali para fazer, tem um negócio ali para fazer, sai o copo ajudo, sai abre o tempo, tá com, é, a prota é, vou criar essa prota, isso é com, com, ah não, com chamizinho, Toma, 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 toma o charme, vai pegar a princesa de novo, ó, com a página chata, ela pegou a princesa, ó, help, ah tá, entendi que vai pegar a princesa de novo, Mais uma série do canal, passeando, passeando entre os mundos, eita, vai, vai, olha a sacanagem, Eita, pronto, não deu para pegar não, mas tudo bem, eita, o tamanho do cano, tá, né, Entrou no cano, sai ali do outro lado no cantinho, tamanhozinho, vou mudar a tela aqui rapidamente, aí, pronto, senão vai caminhar, Essa trocação de tela aqui é da hora, ó, trocamos a tela aí, de novo, vai lá, Tá, tá, caindo aqui de uma dor, entrou aqui de novo, trocou a tela outra vez, nossa, Toma, aqui quem joga aqui é Renato Veloso, o canal Renato Veloso, o oficial, certo, Tudo bom com vocês, espero que sim, mais um gameplay, mais um dia aí, eita, ali o garoto, Tem nada, segura no mastro, eita, eita, pega, eita, homenagem a, nossa querida vovó Lili, eita, nós, Evis Online, Erika Autêntica, Trecos e Tarecos, eita, entre outros aí, que não estou lembrando, Um salve para vocês, eita, Deus abençoe todos os YouTube aí, né, Que ele está encaminhado a monetização igual a mim, e aquele que já está, um salve também, Eu continuei no, na nossa querida, monetização, trabalhar bem, e vamos que vamos, criar conteúdo bastante, Parou, aranha, o cara escala do nada, gente, é brabo não, cara, Vamos lá, super pulo, vamos parar filho, aí, o cara escala do nada, ó, com a mão o cara escala, Passa uma formiguinha, ó, pulou mano, Também botaram isso aqui, é sacanagem, Eita, cansou, né, mano, o braço, Baixa filho, Ó, o cara é brabo, gente, ó, caraca, o cara é massa, o cara é da hora, O cara vai ali no esforço, ali, Entra num cano, sai no outro, entra na, No outro cano, sai em outra parte, Nossa, o Nintendo DS é brabo, Tamo aqui no nosso querido Nintendo DS, Renato tá aqui falando pra vocês, Comentando, jogando ao mesmo tempo, Narrador, É, jogador, Eita, mas tudo, A gente faz tudo, Trecos e Tareco, Ivis Online, Vovó Lili, Eita, Érica Autêntica, Eita, Os novos aí, Clarice, É, Clare, Acho que é Clarice, Cano Clarice, Aranha, É, Crochê, Aranha Crochê, Eita, Canal da Ananda também, É, Canal do Leonardo, Leonardo Crochê, Entudo, Dançado pra vocês, Eu agradeço a todos, Matinho, Entudo, Trabalho pra vocês, Para vocês, Ótimo trabalho, Vamo lá, Uhum, Quebrar a cabeça, Literalmente, Não moro aqui, Não quebrar a cabeça, É, 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 Ó, Caralho, Caralho, O cara com o braço com a perna, o cara com o glúteo, o cara com o corpo todo, o cara se não for Mario, não é Mario, porque o cara trabalha com o corpo todo, aqui não é, o cara trabalha até com glúteo, o cara vira casco, de novo, o cara é sorridente, olha, Ninguém te bateu, tá igual criança que não faz arte, eita mais, sentar não, o glúteo vai sentar, hein, eu tô aqui, olha, toma, Ah, fala sério, mano, toma, toma aí de chorão, sensacionais, tá ficando igual teu pai, hein, cara, fico a cara, igual o Glauze, hein, abrindo um sorriso meio feio aí, tá crescendo, não cresce, não, Só perdeu, eita, né, mais um joinizão da hora aí, do Renato Veloso, oficial, do canal Renato Veloso, Renato Veloso, do canal Renato Veloso, do pessoal, tem que acostumar com essa, com essa fala aí, também, eita, mas vamo lá, Primeiramente que eu tô falando assim, com o modelo na minha fala, eita, vamo nessa, se mete a cabeça, cara trabalha até com a cabeça, com o corpo, com a mão, com o eita, com o glúteo, nada, o cara se cala, o cara, eita, O cara, cada hora, um, um Mario é meu funcional, o 100% da Nintendo Pri, o cara faz tudo, e nada, aí, camada... Tornado, vai, tournament Feio! Nossa. Pesce rir da mana, vai com a mão ó. olha o peixe olha o peixe olha o peixe já está se passando todo mundo partindo e passando pelo mundo partindo olha o que dá para quem eita 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 esse aqui vemos olha o peixe mapero tudo nada é solucion palestra essa cabeça da da cadu que daqui Olha o peixe, olha o peixe É o carro da promoção, carro do freguês, é o peixe Peixe da hora, toma Chato Sensacionais Olha o casco, olha o casco Mais um castelinho Indo pro próximo mundo Eita Bomba cachorro, é Tá, né Vamos lá Vamos lá, mas a game play do canal do Renato Veloso De novo errei o cálculo aqui Agora O cara vira até a furadeira, minha gente Eita Juntou pra nada isso aqui Mas é maneiro, hein Ó O que angle Um cano pra nada Só desindica o cano onde o cara botou Mas o cano é grande, hein Ó como era grande Cascada, ó Eita Eita Por que eu acho que o adiador faz isso, hein É só pra dificultar nossa vida, né Aqui Aqui o Renato Veloso do canal Renato Veloso do céu Com mais um conteúdo pra nós Eita Olha lá Olha lá Pega Tome Agora sobe, que mandou descer Sobe Sobe, mãozinha Sobe, mãozinha Sobe, mãozinha Sobe, mãozinha Sobe, sobe, sobe Agora desce Aí a gente vai Sai do cano, entra no outro Sai no outro cano Vai pro outro Olha lá Aqui você dá isso Só cano Ficando isso Vai entortar Ó O Mário gosta de uma sacanagem Ó Mulecada Eita Mas a gameplay vai ser concluída aí Ele já Seja bem-vindo ao nosso Querido No meio de canal Aqui quem fala com vocês É Renato Veloso Oficial, certo? Com mais um gameplay daora Mais um chefão tosco daora também Né Mais um Um macete tosco aí De recuperar a fase De andar pelos mundos É meu Eita É meu também Mas um chefão tosco A gente terminou a saga Voltamos Só pra relembrar E pra refazer As fases que a gente não passou Direito A gente acabou com o jogo Acabou com a série E voltamos aí de novo Rápido e rasteiro pra vocês Olhamos aqui Pra fazer Encontramos aí Novidades Nossa Certo Acho que ali Ó Que bicho burro nos espera aqui Oi Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui oh Topira Não é Topirinha Parece Topira Vamos lá. Ah, eu errei. O browser não tem o que fazer não, gente. O tempo não acaba e ele não passa. A gente está com armamento total. Descontrolou, cara. Caraca, 3 agora. Vai ser o tosco. Isso. Sai daí. Sai desse treco que não te pertence. Mais um mundo aí. Eita. Então, a gente fica por aqui. Depois a gente vai recapitular essa fase aqui para vocês. A gente fica por aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Falou. E sensacionais. E fui. Tchau. Tchau.